Eita, eu não acredito que o Sérgio vem ali morto de bêbado, meu Deus, e com a bolsa cheia de dinheiro. É hoje que eu vou me dar bem, ele não perde por esperar. Oi, Sérgio, e aí, tudo bem? Tudo bem, e aí, amiga, como é que tá? Eu tô bem, você parece que tomou umas hoje, hein? Eu bebi só umas três ou foi dez, seis? Mas vamos, eu vou lhe ajudar, viu? Deixa eu levar essa bolsinha pra você. Ajudo. Ajudo, sim. Volte aqui, ela levou o dinheiro de mamãe, vai pensar que eu bebi tanto de cachaça, ai! Volta aqui, bandida! Ai, ai, ai! Eu não vou conseguir, a cachaça me venceu. Eita, meu Deus, o tanto de dinheiro. Eu tava precisando mesmo desse dinheiro, eu agora vou é na loja comprar um celular pra mim. Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai!